A central do telespectador do Hoje Sábado já está no ar e hoje a gente começa com esse vídeo. Ainda vai levar o tempo pra deixar o que veio por dentro. Natural que seja assim, tanto pra você quanto pra mim. Ainda leva uma cara pra gente poder dar risada. Pois é gente, esse aí sou eu e a produtora voltando de Ibiriguí numa reunião do Bandeirante. Estava tocando Lulu Santos na rádio e nós viemos cantando junto com o Lulu Santos. Mas nós temos que pedir desculpas pro Lulu Santos porque nós somos muito ruins. Só que esse vídeo caiu na nossa fanpage e virou um sucesso. Obrigado pra você que curtiu, pra você que compartilhou esse vídeo. Que vergonha. Agora coloca aí a Elisama Samai. Olha aí a Elisama gente. Ela é de Guararapes e ela quer um talk show de rua em Guararapes. Elisama, nós já fizemos um talk show de rua em Guararapes, mas nada impede que a gente volte. Quando a gente voltar, nós vamos avisar aqui na central do telespectador e na fanpage do Hoje Sábado. Obrigado pelo seu carinho.